Oi Gustavo, boa noite Felipe Dalco da Rádio Bandamento, queria que você falasse um pouco sobre a partida em si, né, e quatro vitórias consecutivas, uma marca muito boa, coxa nessa Série B, chegando a um aproveitamento muito bom, e também quatro jogos sem tomar gols, o que não acontecia desde 2016. Gostaria que você abalhasse esses pontos que até aqui vêm sendo um ponto forte do Curitiba na competição. Boa noite Felipe, sim, um jogo complicado no primeiro momento, porque a confiança entrou a pressionar bastante, tentou ter transições rápidas que no momento conseguiu, mas a partir de que pudimos controlar, ficar um pouco mais com o balão, acabou essa transição, verá, jogo correto onde tivemos muitas situações que não pudimos aproveitar, mas o que vale é a vitória, e o trabalho do equipe em geral está vendo, estão trabalhando todos bem, tanto para defender como atacar, e o resultado é isso. Gustavo, após a expulsão do Serginho pelo confiança, o Curitiba tentou manter muito a posse de bola, mas quem criou realmente as melhores chances foram confiança, faltou um pouquinho de agressividade ao seu ver para matar o jogo e talvez terminar de uma maneira um pouco mais tranquila? Sim, perdimos vários valores no meio que eles tinham gente bastante rápida, onde complicamos nós mesmos por não ter justamente essa pose e não ter muita profundidade em todo caso. também entender que eles se jogavam todos, e nós também tínhamos que cuidar nosso arco, ou seja, isto é futebol, por mais que eles estavam com 10, poderiam habernos empatado, tivemos ocasiões onde respondimos bem, graças a Deus, e repito, o importante é ter ganado, e o que falamos, vamos trabalhar seguramente na semana. Boa noite Morínico, a pergunta do Thiago Vinícius, enviado de aplicativo Coletivo Oficial, ele diz, boa noite Morínico, qual foi o esquema, e por que as alterações quando estávamos com um a mais no jogo? Um abraço. Boa noite, sim, como está? As alterações por cansancio dos jogadores, para dar descanso, para refrescar também o nosso meio campo e os costados novamente, onde sempre estamos sofrendo um pouco mais. Por suposto, temos essa virtude de ter jogadores que estão cumprindo bem, tanto como de entrada, e depois, em um segundo tempo, que nos dá um respiro importante e uma segurança defensiva, e também maneja bem o balão, então, por aí vem os cambios.